Olá, meus amores! Olha eu aqui, olha, dá pra me esconder atrás. Ai, que lindeza! Sabe que vídeo será hoje? Você não pode sair daí, você tem que compartilhar, você tem que indicar, porque é muito interessante. É chocolates pra rifa de Páscoa. E nós estamos na época mais gostosa do ano, que é a Páscoa. Então, eu vou trazer uma sugestão de vocês fazerem rifas pra vocês poderem colocar em locais pra vender, pra vocês indicar, assim, tipo, em empresas, vender pela internet, tem até aplicativo que você instala pra vender rifa. E isso dá grandes lucros na Páscoa. Então, bora lá fazer esse big ovo! Vai ser maravilhoso, não vai sair daí, porque a dica é boa, né? Todo mundo que faz ovos, grande parte das pessoas, eu conheço muita gente, que sempre fez as rifinhas de Páscoa. Então, vai lá, pega uma cestinha, monta com coelhinho, com ovinho, com trufa, com bombons. E a grande parte dessas pessoas fazem os ovos grandes, que são de 2, 3 e 5 quilos. Olha, as formas se encontram no mercado todo brasileiro. Essas formas são da BWB. Elas não têm silicone, mas eu quero mostrar pra vocês. Eu quero fazer um super ovo aqui, né? Um big ovo. E a minha proposta é que você ganhe, que você fature na Páscoa com as rifas. Então, bora lá, gente. Eu vou usar cobertura fracionada a mais da Cical. Essa cobertura, ela é usada por muitas pessoas que fazem rifas e que fazem também pra vender. E que fazem trufas todos os dias, que fazem pães de mel, enfim, tudo. Eu vou usar aqui, ó. Tem ao leite meio amargo, blend, branco. Tem, ah, tem a de cacau preto, que ela é bem escura, é bem bonita pra fazer também uns detalhes. Mas eu tô usando a cobertura fracionada a mais ao leite. Porque é a paixão do brasileiro. E eu vou fazer esse super ovo, esse big ovo crocante de amendoim. Você pode usar qualquer outra castanha ou coco, enfim. Mas o amendoim também é a paixão nacional. Vamos ver como é que a gente faz? Amores, eu estou trabalhando com cobertura fracionada a mais ao leite da Cical. A cobertura, ela não é chocolate. A quantidade de cacau que contém é muito pequena em relação à legislação brasileira. Então, todo mundo sabe que por ela não ter acima de 25% de massa de cacau, ou cacau, manteiga de cacau, ela tem o palmitz. E requer você derreter igual o chocolate, porém, na hora do choque térmico, você não precisa dar. Que é todo aquele trabalho de você abrir, de você esfriar e deixar o seu chocolate a 28 graus. A cobertura pode ser informada a 30 graus. Se for no inverno, até 31, 32. Eu estou deixando aqui 30 graus. Como eu derreti? Igual os meus outros vídeos. Aqui eu tenho 1 kg de cobertura a mais fracionada ao leite. Eu coloquei 1 minuto e 30 segundos no micro-ondas, na potência média. Quando chegou em 1 minuto, eu abri, mexi e deixei tocar. Quando eu tirei, eu coloquei mais 25 segundos. E olha que espetáculo! Agora, se você for no meu canal do YouTube, ou se você já estiver nele, tem um vídeo explicando todinho o derretimento. É bem bacana, porque as pessoas têm medo, acham... Não! Chocolate só não gosta de superaquecimento. E cobertura também. Ela não é chocolate, mas ela também não gosta. Então, só derreter assim, amores. É muito simples, ganha dinheiro com as ripas. Olha, eu já peguei minha forma, aqui. Nesse 1 kg de cobertura fracionada, derreti. Eu mexi muito bem. Reparem que ele está brilhando. Olha. Eu vou colocar 500 gramas de amendoim torrado e picado, triturado. Se você quiser colocar em bandas, também pode. Mas eu prefiro assim. Amendoim é uma paixão nacional. Mas você pode usar outro crocante também. Então, bora lá. Ó. Mistura muito bem. Olha. E agora, vamos trabalhar em camadas. É muito simples. Você nunca trabalhou em camada, amore? É muito simples. Olha. Vamos lá. Tá aqui minha forma. Para fazer o ovo de 3 kg, eu tenho 1 kg em cada parte. E aí, são 2 kg. 1 kg vai de bombons, coelho, tudo ali dentro. Ó. Bora. E agora, você pode usar a espátula, o pincel, a colher. Olha só. Olha só. Ah, que delícia, gente. Eu já vou dar o custo do meu ovo. E quanto você deve. Quer dizer, eu não tenho o direito de colocar preço no produto de ninguém. Mas eu posso te dar uma boa sugestão para você vender essa rifa. Ó. Dei a primeira camada aqui. Agora, vou para a geladeira. Na geladeira, eu vou deixar até secar. Bora lá. Olha, amores. Sequinho. Olha. A cobertura fracionada bem crocante. Ela está sendo informada naquela quantidade de graus que eu dei para vocês no começo do vídeo. E agora, secou. Olha. Segunda camada. Você pode dar duas camadas mais grossas, ou você pode dar três mais finas. Você, quem sabe, quem decide. Olha. E aí, vamos espalhar. Agora é até mais fácil, porque ele já está mais geladinho. Então, ele gruda mais rápido. Olha. Amores, o Léo está aqui, ó. E me deu um toquezinho de uma dúvida que ficou para ele e pode ficar para vocês. A cobertura fracionada que eu derreti, enquanto eu aguardo na geladeira e essa casca ficar no ponto das camadas, porque eu dei a primeira, tem que secar. Agora, eu vou dar a segunda, dar uma secadinha. E eu venho com a terceira. Ou, se você quiser, duas mais grossas. A cobertura pode perder o ponto e endurecer? Pode. E o que eu faço? Volto no microondas ou no banho-maria, aqueço e deixo ela ficar de novo fluida. Testo a temperatura para não informar muito quente. E a vida que segue. Amores, olha, já joguei aqui o resto de chocolate e já estou espalhando. Sabe o que isso é uma terapia? Amores, vocês não têm ideia como é gostoso fazer isso. E aí, você fala assim, Ai, olha, eu queria me sentar numa mesa e comer tudo isso de chocolate. Mas, não, vou fazer uma rifa. Eu já vou dar todas as coordenadas para vocês. Como é que a gente faz para rifar o ovo? Olha, esse daqui é um de 3 quilos. As formas tem de 2, 3 e 5. Mas, também, você pode fazer as rifas das cestas. Ó, a terceira e última camada aqui que eu dei. Olha só. Agora, eu dei a primeira. Deixei secar. Dei a segunda. Deixei secar. E agora, a terceira. E eu arrumei aqui as bordinhas, ó. Para ficar bem bonitinho. Agora, eu levo para a geladeira até ficar opaco. E aí, a gente vai desenformar. Desenformar esse ovo é uma festa. Então, você não pode sair daí. Já vai compartilhando. A hora que eu gosto é dessa aqui, ó, gente. Dá um prazer. Sabe por quê? Porque é uma obra de arte para mim. Nossa, Dalva, é só um chocolate. Mas, para mim, é. Porque sou eu quem estou fazendo. Então, você também pense assim. É muito gostoso fazer isso. E eu tenho que lembrar que eu estou fazendo um ovo para ser rifado. Então, eu tenho que ter toda a qualidade com ele. Porque pode ganhar um ou outro. Não importa. O importante é que a pessoa gosta. Por que você usou cobertura fracionada? Pelo valor. Olha, acabei de pegar o custo desse ovo. Aqui, no Trem da Alegria, eu pedi para se ler e fazer esse custo para mim. Dei todos os materiais e ingredientes. Ficou R$ 56,00. Se eu fizer uma rifa de 100 números a R$ 10,00 ou de 50 números a R$ 20,00, eu faço R$ 1.000,00. Gente, vale a pena. Muito a pena. Então, procure aí os aplicativos que você pode fazer para a venda na internet. Sem problema nenhum. As pessoas que trabalham em empresa, você pode pedir que as pessoas te ajudam na venda e você colaborar. Agora, vende muito, muito, muito. Em escola, em escolinha, em salão. Tudo vale a pena. E esses ovos super grandes chamam muito a atenção para vender. Por isso que eu quis fazer. Então, aqui, fiz com cobertura fracionada, com amendoim, como você viu. Fiz em camadas, porque essas formas não tem com silicone. E olha lá. Olha. Tirei. Lindo. Pascou, gente. Não é uma maravilha? Olha. Aqui eu tenho as duas partes. Agora, o que eu tenho que analisar é se tem umidade. Se você derreteu direitinho. Se você esfriou a cobertura, não precisa choque. Mas, você tem que esfriar, lembra que eu falei tudo isso. Aí, ele vai ficar assim, ó. Sem umidade. Você já pode embalar. Então, vamos para o meu passo aqui de ensinamento da embalagem. Se tiver umidade, deixa secar. Se não, folha chumbo. É o que o chocolate pede. Olha. Eu vou gastar uma folha em cada parte, em cada banda do ovo. Ó. Gente, é muito legal. Olha. Vai lá. Coloca. É legal ter uma balancinha e você pesar, né? Cada parte. Pesa as duas juntas. E aí, vamos para a segunda. Olha. Olha como ele fica por dentro. Aí, você vai fechar. A embalagem também, viu, gente? Você pode fazer uma cesta, você pode fazer outras coisas. Isso aqui é mais para você ter uma ideia de como fica. Agora que é bacana. Olha. Com a mesma cobertura, eu fiz bombons. Olha só. E aí, eu não fiz bombom pequenininho. Eu fiz bombons grandes. Mas se você quiser fazer pequenos e nem precisa passar o chumbo, pode embalar em saquinhos. Olha. Olha que bacana isso, gente. Eu adoro. Adoro. Olha. E aí, você vai completar o peso com bombom. Geralmente, olha, a gente vai colocar aqui uns 15 bombonzão desse, ó. É bom fazer crocante, porque o crocante segura mais. Ajuda no peso, ajuda no valor da cobertura. E aí, vamos. Olha o que eu fiz. Também um coelhinho. Eu gosto de fazer coelhinho. Eu gosto de fazer pirulito. Tudo para colocar nesses ovos aqui, ó. Olha. Olha que bacana, gente. Olha. Ah, eu adoro. Aqui. E olha. Ah, mas é muito demais. Agora, você vai colocar. Tem que ser uma folha de celofone de dois metros. Ou você pegar a folha de coelhinho e emendar. Aí, é só colocar. Dalva, é bom colocar durex? Nesse aqui, sim. Porque é muito peso. É bom colocar um fundo? Claro que sim. Porque ele vai ficar mais grande. Existe essa palavra, Léo? Mais grande. O Léo disse que não existe. Então, é maior, claro. Então, bora lá embalar, gente. Vocês entenderam as dicas aí? Que é para rifa. Que para rifa, você pode fazer cestas, pode fazer coelhos, pode fazer trufa. Mas esses ovos gigantes saem muito bem. E agora, eu já estou embalando. Eu peguei um pote de fazer bolo no pote. Ai! Para colocar. Olha, não sei nem como vai sair essa embalagem aqui não, viu? Que eu já não sou muito boa. Ainda um ovo desse... Não, não deu certo. Espera aí. Agora acho que vai dar. Agora acho que vai. Deixa eu ver. Vamos ver. Ah, mas eu quero oferecer para todo mundo um pedaço do Big Ovo. Olha. Tem papéis lindos aqui no Arroba Loja Trem da Alegria. Gente, vem para cá. Rua Costa Barros, 1166, Vila Alpina, São Paulo. Ou chama no WhatsApp, 11970985894. É muito legal, é muito emocionante fazer um ovo desse, gente. E saber que eu gastei 60, 65, até 70, vai. Porque cada lugar tem um preço. Mas eu posso vender e fazer de uma rifa mil reais. É uma questão só de eu ter as estratégias, conhecer pessoas e vender pela internet. Olha. Vocês já viram o laço pronto, claro, né, gente? Ó. Porque eu não sou boa de fazer laço, não. Mas olha aqui, ó. Puxa. Olha. Olha que bonitinho. Ó. Aí você vai dar o nozinho. Amarra. Não esqueça de colocar a tag. Não esqueça de você colocar pra quem ganhar que você faz o melhor chocolate. E já incluir como seu cliente. Não esqueça o seu contato. E não esqueça que Deus é por nós. E que a nossa Páscoa é sucesso. Yahoo! Olha só, gente. Tem 30 dias de validade, porque é crocante. E você vai conservar no local arejado e fresco. Olha isso. Valeu, né? Então vamos fazer rifa. Vamos fazer até de 5 quilos. Ah. O de 5 quilos você tem que vender por 30 reais. O número 50. Ou você vai vender por 25. De 100. Beijos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.